Gosta daquele cafajés, aquele que não liga e que não me merece, que só faz coisa errada e que me enlouquece, chega, faz e acontece. Eu gosto dele mamorão, aqui entre as casas, meninas, nasceram, menandinha, mamorão. Eu gosto dele mamão Eu gosto dele mamão E aquele que ele é bem cansado Eu gosto dele mamão Eu gosto dele mamão Aquele que ele é bem cansado Mudadinha, mamãozão Eu gosto dele, mamãozão Aqui é inteira Acertando Mudadinha, mamãozão Eu gosto dele, mamãozão Aqui é inteira Acertando Lindeira Acertando Mudadinha, mamãozão Valeu Chega a paz e acontece Eu gosto é desse animal Por ele sou capaz De um crime passional E de outras loucuras Fora do normal Amor e ação total Eu gosto